Atenção, está no ar a rádio manifestadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 1943. Itália declara guerra contra a Alemanha nazista. Caiu como uma bomba a notícia transmitida no dia 13 de outubro de 1943, de que o governo da Itália havia declarado guerra contra seu ex-aliado e parceiro do eixo, a Alemanha nazista, juntando-se aos aliados na luta contra a Wehrmacht. Quando Benito Mussolini ingressou a Roma depois de mais um encontro com Adolf Hitler, em 19 de julho daquele ano, viu um cenário muito pior do que os destroços deixados pelo primeiro ataque aéreo dos aliados contra a capital italiana. Líderes fascistas e rebeldes, encabeçados por Dino Grande, Giuseppe Bottai e o Conde Tiano, seu genro, exigiram a convocação do Grande Conselho Fascista, que não se reunia desde dezembro de 1939. O Dutti foi alvo de violentas críticas pelo desastre que ocasionaram o país e, por 19 votos a oito, foi aprovada uma resolução exigindo a restauração da monarquia constitucional com um parlamento democrático. Determinava também que o comando das forças armadas fosse restituído ao rei. Na noite de 25 de julho, Mussolini foi chamado ao Palácio Real pelo rei Vittorio Emanuele. Lá, foi sumariamente destituído de seu cargo e conduzido preso em uma ambulância para o poço policial. O rei não poupou tempo para trazê-lo de volta à realidade. — Meu caro Dutti, nada mais adianta. A Itália está desmantelada. Os soldados não querem mais lutar. Nesse momento, és o homem mais odiado da Itália — o rei afirmou. Nenhum só tiro foi disparado, nem mesmo por parte da milícia fascista, para salvá-lo. Houve, ao contrário, júbilo geral. E o próprio fascismo caiu por terra com seu fundador. Roma, cidade aberta. Com a deposição de Mussolini, assume seu lugar o marechal Pietro Badolio, seu antigo chefe do Estado-Maior. O marechal formou um governo partidário de generais e civis. O partido fascista foi dissolvido, os fascistas afastados dos postos-chave e os antifascistas postos em liberdade. Badolio iniciou, então, negociações com o general Eisenhower, tendo em vista uma rendição condicional da Itália aos aliados, que se tornou realidade com a permissão do governo italiano, em 8 de setembro, dada às tropas aliadas de se estabelecerem em Salerno, no sul do país, fundamental para empurrar os alemães para o norte. Os alemães também partiram para a ação. A partir do momento em que começou a vacilar, Hitler planejou invadir a Itália para impedir que as tropas aliadas ganhassem uma base de operação que permitisse alcançar facilmente a região balcânica ocupada pelos nazistas. No dia da rendição da Itália, Hitler resolve lançar a Operação Axis, destinada a ocupar a península. Assim que as tropas alemãs entraram em Roma, o marechal Badolio e a família real escaparam para brindir-se ao sudeste, onde estabeleceram o governo. Em 13 de outubro, Badolio pôs em marcha o passo seguinte de seu acordo com Eisenhower, declarou guerra ao seu antigo parceiro e dispôs-se a cooperar totalmente com o que restava das forças italianas a fim de expulsar os invasores de Roma. A operação foi extremamente lenta, descrita por um general britânico como uma escalada morro acima. Tempo ruim, cálculos erróneos, consolidação de posição de cada região capturada esperando a junção das tropas fizeram do avanço sobre Roma uma eternidade. Declarada Roma cidade aberta, salvaram-se os tesouros artísticos ali existentes e libertou-se a Itália do fascismo. Hoje na história é uma produção de Ópera Mundi, baseada nos textos de Max Altman, com locução e adaptação de Paolo Orlovas e edição de Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Fortaleça a empresa independente. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio. São muitas opções. Você também pode fazer um pix usando a chave apoie.operamundi.com.br Obrigada!